Oiê, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu limpo a minha geladeira. Também vou dar algumas diquinhas pra vocês. A dica, né, pra não deixar a geladeira com mal cheiro, que eu tenho certeza que dessa daqui vocês não sabiam. Bora lá começar esse vídeo aqui. Já deixa o joinha de vocês, já se inscreva e bora lá começar. Gente, se vocês estiverem escutando algum barulho, é o Miguel que tá ali assistindo o desenho dele. E essa daqui é a minha geladeira, né, pra quem ainda não conhece. Até mostrei o vídeo de quando a gente foi lá comprar ela, de quando ela chegou. Vou deixar aqui na descrição, né, pra depois vocês quiserem assistir. Então, eu vou começar desligando ela. Eu sempre desligo aqui ela na tomada. Só que essa geladeira, ela também tem a função da gente poder limpar ela sem precisar desligar, né, pra que não seja preciso descongelar os alimentos. Só que eu sempre deixo pra limpar a minha geladeira quando ela tá, tipo assim, completamente vazia, não tem? Ela tá precisando fazer aquelas comprinhas, aí eu vou já aproveito e limpo ela, que tipo, é que tá praticamente só tem água aqui na geladeira. Então, é o momento que eu gosto de limpar ela e ela também já tá bem suja. Mas, como eu falei pra vocês, eu prefiro desligar ela da tomada, que assim eu já limpo ela completa. Esse barulhinho que vocês estão escutando, gente, é chuva, gente. Por que que tá caindo uma chuva? Olha isso aqui. Acho que não vai dar pra vocês verem. Olha aqui, tá chovendo bastante. Eu lavei roupa, só que não deu tempo de tirar. Na hora que eu fui tirar, já tava caindo uma água. Então, já molhou, já deixa lá. Aí tá aqui o meu congelador. Olha. Ele não cria gelo, mas já cria uma camadinha aqui, porque já faz um bom tempo já que eu limpo aqui a geladeira. Aí tá aqui as águas, ó. Eu vou tirar tudinho. Um pouquinho suja mesmo, gente. Olha aqui. Eu guardo as escovas aqui. As pimentinhas ali. Então, eu vou deixar ela aqui descongelando. Gente, é muito rápido essa geladeira descongela. Na questão, acho que de 10, 15 minutos, ela já tá toda descongelada. Então, é muito rápido. Gente, olha. Já descongelou aqui, ó. Tem um vídeo de água. Aí aqui tem esse negocinho aqui, olha. Pra puxar, pra descer toda a água aqui pra baixo, olha. Só que aí antes eu vou tirar todas as coisas daqui de dentro. Olha, já tirei todas as coisas da geladeira. Agora eu vou tirar aqui. Já saiu, gente. Olha, eu tô da água daqui. Com pano aqui pra deixar tudo bem sequinho. Limpar aqui, olha. Bem as borrachas. Por dentro. Pronto, olha. Já tá limpinha aqui a parte de cima. Aí eu já coloquei aqui os cubinhos de gelo. Isso aqui é feijão. Tá até congelado ainda, olha. Nem descongelou. Aí eu já fecho aqui. E agora, vou passar pra parte de baixo. Vou limpar tudo isso daqui. Depois vou ajeitar tudo isso daqui. Olha a situação que tá a mesa aqui. A pia. Aí eu vou começar limpando ela primeiro aqui todinha. Depois eu alimpo essas coisas aqui. Eu sempre começo jogando primeiro água aqui por dentro dela. Pra ir tirando toda a sujeira, sabe? Aí pra limpar ela, gente, eu sempre uso sabão de coco. E uso a esponja aqui. Eu uso o lado amarelo pra ir passando aqui, olha. É bom que dá um cheirinho a mais. Esse sabão de coco, gente, ele é muito cheiroso. Pra limpar mesmo aqui ela, gente, eu só uso o mesmo sabão de coco. Com a bucha aqui e depois jogo água. Não uso outros produtos, né? Porque eu não gosto de limpar ela com outros produtos. É só limpar com isso. E agora que eu já tirei toda a sujeira dela, eu só vim com a jarra jogando mesmo a água pra ir tirando no sabão. Aí depois eu enxugo ela todinha por dentro. Eu liguei aqui a geladeira na tomada, gente. Porque tinha algumas comidas aqui, olha. Tinha peixe, feijão e a salsicha aqui. Aí eu liguei logo pra não estragar. Vou fechar aqui, olha. E aqui embaixo, olha, já tá tudo limpinho, gente, olha. Já enxuguei tudo. Tudo limpinho. Aí agora eu vou limpar aqui, olha, pra poder botar dentro, olha. As coisas aqui, as grades, tudinho. Gente, olha, eu não passo nenhum outro produto na minha geladeira, sabe? Porque tem vários produtinhos, né? Que a gente compra pra poder passar na geladeira, né? Que é próprio pra geladeira mesmo, pra limpar. Eu não passo porque na minha geladeira antiga eu comprei um que era a própria geladeira. Só que tirava muito o brilho da geladeira. Não tem? Deixava até que um cheirinho bacana. Só que aí tirava assim muito o brilho da geladeira e eu não uso mais. E a dica que eu vou dar pra vocês, gente, pra vocês tirarem aqui, sabe aquele odor assim de mau cheiro da geladeira? Tipo assim, quando você deixa ali uma cebola ali na geladeira e pega aquele mau cheiro de cebola na geladeira toda, pois é, é só você colocar umas duas, três pedras de carvão na geladeira, gente, que vai tirar todo o odor da geladeira. Uma dica que funciona bastante, aprendi essa dica com a minha mãe e tô passando aqui ela pra vocês. Tá bom, ele não dá o cheiro na geladeira, ele tira aquele mau cheiro. Ele sabe, ele tira todo o mau cheiro, aquele odor ali da geladeira e fica excelente. Funciona, tá bom? Lavei aqui já a minha jarra, gente, já enchi. E, gente, minha geladeira já está limpinha. Eu já limpei aqui em cima, lavei todos os copos, eu limpei ela aqui toda por fora. Por dentro, olha, tá toda limpinha. Aqui também, olha. Olha, já organizei todas as coisas aqui. Agora eu vou terminar aqui de limpar aqui o chão, né, que tá todo molhado aqui. Vou puxar aqui a água. E esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês estejam gostados aqui de ter assistido. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!